Voltamos com a nossa contagem especial, faltam 60 dias para a Copa das Confederações. A gente fica aqui na torcida acompanhando de perto e agora é hora da maior Liga de Futsal Escolar de Pernambuco, a nossa Liga Treloso. Dia de jogo na nossa Liga Treloso e os primos Tales e Ivo só querem saber da vitória. A gente veio preparado nos treinos, a gente treinou bastante. A equipe está boa, a gente sempre espera vencer, né? Do outro lado, também tem confiança. Com os times em quadra, a disputa é grande. Olha só esse lance. Logo, as boas jogadas aparecem. E o gol também. Na torcida, os pais eufóricos vibram a cada lance. E com uma torcida dessa, os garotos partem para cima. Ah, e lembra dos primos Tales e Ivo? No final, a família saiu vencendo. E família que vence unida, comemora unida. É, a gente vai para casa descansar, jogar bola mais tarde e só comemorar. Tem bola mais tarde ainda, Tales? Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família. Que bacana as novidades no site nossasliga.com. Nossaliga.com, você está conferindo aí. E agora é hora, sabe de quê? Do Invadindo a Área. Logo na recepção do Invadindo a Área de hoje, uma situação especial. Cadeira vermelha, cadeira preta, opa, tem sossego e um cara relaxado e feliz da vida por aqui. Sabe quem? Olha só, olha o sossego, olha a tranquilidade. Marcos Aurélio, tudo jóia? Primeiro, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Qual a sensação depois desse gol do pênalti tão importante para o esporte? Bom, o prazer é meu estar falando com vocês novamente. Acho que é sempre bom a gente ter uma visita dessa na nossa casa. Acho que agora é só relaxar, né, pô? Depois de um jogo eletrizante, emocionante. Então hoje é mais dar aquela tranquilizada, descansada mesmo. O que você resolveu bater o pênalti? O que você pensou na hora? Ah, acho que é um momento que precisava. Acho que é um momento único no futebol. Acho que todos os jogadores grandes, esses jogadores já com história no futebol, bateria. Então, o momento ali foi mais de concentração, mais de determinação e tal. Fico feliz por marcar e ajudar mais uma vez a equipe do esporte. Além dessa cobrança aí, lembra alguns gols? Você marcou poucos gols, até pelo número de jogos, mas gols bonitos. Lembra aí dois, pelo menos? É, o da minha estreia. O zagueiro foi dominado, dominou errado e eu acabei pegando de primeira e cobrindo o goleiro do confiança. Aí o segundo foi com a cobrança do escanteio do Cicinho, para fora da área e eu acabei pegando de primeira, acertando um belo chute. Deu o que falar e todo mundo nas vezes acabou tentando imitar. Lembra daquele passeio que a gente fez com você na praia também? Ah, com certeza. A garotada está empolgada. Tenta uma. Duas. Três vezes. O pessoal não mandou muito bem, não. É difícil, né, rapaz? Desses troféus, melhor jogador, melhor do ano, vai explicando aí. Não, isso aí foi do Curitiba, foram três anos lá que eu passei no Curitiba. Acabei sendo dois anos consecutivos o melhor jogador do campeonato. Então, trago comigo para me dar sorte. E aí, quem começa? Quatro. É, aqui não é você. Eu não tenho. Vamos lá. Vamos dar uma passada no nosso amigo aqui, porque... Será? Você jogou um ano no Japão, no Shimizu. Como foi esse período para você? Ah, foi uma experiência, uma experiência boa. Acabei aprendendo um pouco da cultura japonesa. Então, foi um ano bem intenso. Aí, até minha filha nasceu no Japão. Em um ano, claro, que o Marcos Aurélio não poderia deixar de ter aprendido o idioma japonês. Marcos Aurélio, primeiro. Bom dia. Uhayou, gozaimasu. Boa tarde. Konichiwa. Boa noite. Konbawa. Seja bem-vindo, pode entrar. Irashaymasé. E além do Japão, você passou três meses na Argentina. Conseguiu também aprender um pouquinho do espanhol, do castelhano? A gente é mais portunhol do que espanhol. Eu só cumprimentava eles, não falava nada, não. Eu só falava buenos dias, buenos dias. Ele joga muito. É, rapaz. É o que eu faço eu. Tocou já? Tocou. Ele não vai lá pegar não, não, né? Que a regra é diferente aqui. Tem seis pedras. Eu deixo como tá. Isso, aí ele sabe jogar, ele é o maior jogador. Tem algum apelido? Oi? Ele tem algum apelido que o pessoal gostou de chamar muito? Pequenininho. Como? Pequenininho. Lá no sul, lá, chamava ele de Pitico. De quê? De quê? Pitico. Por quê? Por ser pequenininho, ser rápido, ser sempre agitando, sempre tá contando história. Eu não cheguei nem na metade, você tá muito diferente, eu vou atrás, você na frente, tô louco pra te pegar. Eu vou entrar aqui na suíte aqui, na minha humilde de residência, pô. Minha casinha pequena, calma, onde eu consumo dar uma descansada à noite, ver uma televisão ali. aqui, aqui, a minha filha pequenininha, é tudo aí, tá sempre aí, ó. Aqui é onde eu relaxo, pô. Tem aqui a banheira, uma ducha legal, pô. Olha lá o que vai acontecer. Deixa como tá. Peraí, como é? Passei. Aí não bate na mesa aqui, né? Ah, boa. Tá batendo, bato. Como é? Bate na mesa. Batei. Eu guardei a última aqui, ó. Sei lá, do Mato Grosso, que tipo de música característica? Que tipo de música? É, Lambadão. Com a certeza que eu fui você. Agora, então, o refrão pra vocês. Não vou brincar de amor, eu vou deixar roubado de você de tudo. É bem melhor do que te vejo chorar, pra mim é um absurdo. Pra que esse mal? Se tá perdido pra ajudar esse amor em pedaço, se Deus não esquecer. Aí, tá bom, pô. Valeu, pô. Valeu, rapaziada. Só vou ganhar aqui na TV, tá parecendo que é combinado. Não ganha não. Ah lá, o que é que é com... Mas eu não ganho um em casa, aqui tá parecendo que é combinado. O que é que é que é com... Nada, pô. É que as pedras saíram pra você, pô. Só? Você joga bem. Obrigado pela companhia, tá? Um abraço. Fica com Deus. um sucesso. Obrigado. Valeu, rapaziada. Valeu, Marcos Aureli. Valeu, Marcos. Um jogador importante pro elenco do esporte. E agora, principalmente, na ausência do Roger, pode ser um segundo atacante pra jogar ali com o Felipe Azevedo. Jogador que chega bem na frente. Eu não gosto dele vindo de trás ali como meia, né? Como segundo meia. Porém, na frente, atacante, como ele jogou no Coritiba durante um bom tempo. Você arrisca cantar no Lambadão? Não, não sei em Lambadão. Valeu, Marcos. Eu juro tudo que é bom. Merece replay. Tchau, valeu. Queria ver uma cansando aí. Como é que deu esse Lambadão?